Música Hello people, tudo bem com vocês? Olha aqui eu de novo aqui pra poder trazer mais uma resenha pra vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar do 300km Gamer Gamer, é, aqui ó, Gamer Mas antes de eu continuar, gente, siga lá no Instagram, gente O link vai estar aqui na descrição, porque geralmente eu sempre posto as novidades que chegam pra mim por lá, tá bom? E, logicamente, se você gosta de resenha, se inscreva aí no canal e ative as notificações, tá bom? Vamos lá Esse aqui é um lançamento, tá? Que vai ser feito durante a campanha do Dia dos Namorados da Avon Tá? Essa aqui é a caixinha E o 300km Gamer, ele vem com a ideia justamente pra homenagear aqueles caras lá E aquelas pessoas que gostam muito, né? De videogames e tudo mais Gostam daquele estresse todo Gente, eu não sei se pode jogar, porque é um estresse E fora que vicia muito Então, assim, já não é uma coisa... Não é que eu não goste, é que vicia, né? Quando se vicia é porque é uma coisa muito boa Mas eu prefiro me abster, assim Mas, assim, vamos lá com relação ao perfume, gente Ele faz parte da linha 300km Tem muita gente que ama a linha 300km Eu, pessoalmente, só gosto do Max Turbo Que é o vermelho e o Virtual Adrenaline Que, inclusive, tá... Que eu fiz a resenha dele quando foi lançamento dele Sinceramente, gente Eu preferia que o frasco fosse como o Virtual Adrenaline Ele era todo azul aqui nessa parte Eu gostaria que fosse verde aqui, sabe? E aqui nessa descrição, preto Como é o Virtual Adrenaline Mas, é como eu sempre digo, gente A gente não passa o frasco na cara Mas a gente sempre gosta de deixar de enfeite, né? Mas, enfim É... Gente, eu achei ele, assim, um perfume forte Bem forte Mas, quando você aplica ele A exalação dele Logicamente, não é um perfume que exala tanto, viu, gente? Não é um perfume que exala tanto Não vai achando que ele vai exalar Pelo menos na minha pele não exalou tanto É um perfume dia a dia mesmo E, é... Com relação às notas Ele é cítrico e herbal Então, assim Quando você aplica ele Você sente uma refrescância das notas cítricas Mas aí, depois Conforme o perfume vai evoluindo Você vai sentindo ele já um pouquinho mais herbal Inclusive, eu senti uma... Conforme ele foi evoluindo Eu senti umas notinhas doces Eu não sei se ele tem nota doce Mas é bem assim no fundinho Vamos lá Se tratando de projeção Ele é, como eu disse pra vocês Assim, ele não projeta muito Mas é um perfume, assim, excelente pro dia a dia Que, né, eu passei ele Já vai fazer umas duas horas Eu fiz o teste aqui pra vocês Pra ver se ele é bom E, assim, é um perfume, assim Diferente Principalmente na parte da evolução dele Porque, tipo assim São poucos os perfumes Que você sente a evolução Na pele da gente E esse aqui Qualquer pessoa vai sentir Essa evolução Ao aplicar Ao acentuar E ao projetar Claro que antes disso, né É a hora que você aplica Mas, enfim, gente, olha É um perfume versátil Com certeza Se você for mulher, homem Gostar de perfumes assim Você vai gostar Do 300km Gamer E é isso aí, gente É uma homenagem Eu vim com a temática Dos jogos, né Daquelas pessoas que amam os jogos Que, inclusive É uma profissão, né Inclusive aqui no YouTube Tem muita gente que tem canais De jogos e tudo mais E a Avon veio com essa proposta Justamente homenageando Essas pessoas que amam esse universo Virtual dos jogos Dos gamers, né E é isso, tá bom? Bom, gente Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Tá bom? É, se inscreva aí no canal Se ainda você ainda não foi inscrito Tá? E esse com certeza É um perfume assim Que eu gostei pra caramba Mas, assim O frasco não Assim Deixou um pouco a desejar Mas é como eu falei, né A gente não vai passar o frasco na cara Mas a gente não deixa de, logicamente A gente prestar atenção Nesses detalhes E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau